Ser mulher é ter coragem, ainda mais quando você trabalha num ambiente essencialmente masculino, onde a maioria dos seus colegas consagrados são homens, os seus chefes são homens. Quando eu escolhi ser crítica de cinema, e foi uma escolha, eu me dei conta de que havia muitas mulheres escrevendo sobre cinema, mas elas não apareciam tanto quanto os homens. Essa mudança minha de pensamento, de me dar conta de como era importante ser uma mulher que escreve sobre cinema, foi quando eu entrei no coletivo Elviras, que é formado por mulheres que estudam e também escrevem sobre cinema, porque ali eu me dei conta de que é um diferencial. Eu não estou dizendo que a gente é melhor que os homens, nós temos uma visão diferente. Assim como os homens entre si têm visões diferentes, nós mulheres temos visões diferentes sobre o mesmo filme, sobre o mesmo produto cultural. Então, quando eu vou escrever, eu tenho que pensar que eu sou mulher. Então, se alguma coisa no filme me incomoda porque mexe com a minha feminilidade, ou com o que eu entendo por feminilidade, eu acho importante colocar isso no meu trabalho. Porque as pessoas precisam saber que você ser mulher é muito perigoso em alguns países como o nosso. Às vezes é algo extremamente cansativo, porque você não pode só se dedicar a simplesmente o seu trabalho, você tem que se dedicar a ser a melhor sempre. Porque a gente pode fazer a mesma coisa que um homem, escrever um texto tão bom quanto um homem, mas, ah, ela fez isso porque ela é mulher, né? Seja para o bem ou para o mal. Então, tem momentos em que eu me pego pensando que, se eu não fosse mulher, talvez as coisas fossem mais fáceis. Mas eu acho que o meu texto e o meu trabalho não seria tão intenso e tão... Assim, não chegaria tanto nas pessoas como ele chega por conta de eu ter essa preocupação de sempre pensar que tem uma outra mulher me escutando ou lendo o que eu estou escrevendo e isso vai impactar na vida dela de alguma forma, como impactou na minha também ler mulheres, prestar atenção no olhar das mulheres quando se fala de cinema, quando se fala de arte. Então, ser mulher, primeiro de tudo, é ter coragem. Seja para escrever um texto, seja para encarar a rua aí, que não é nada fácil.